Obrigado. 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 e aí isso lhe lhe, porque aqui vocês podem ver, 10 octubre se GS3 New Foundation Course program, GS3 se 2024 e 2025 e 2026 e briança, GS3 New Foundation Course GS3 se start e economica se program, 10 octubre se course launch program, isso lhe admissial lhe, isso que sá ate optional a class lhe rá ho, então a gery você tem que a 20% de estocaount afer lab a or a kurk a 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 Então, vamos começar a falar com a gente que precisa estar aqui em inglês, Então vamos a ver se você quiser fazer a gente que você pode usar, mas você pode usar a gente que você pode usar, porque você pode usar o texto em inglês. Então vamos começar a falar com a gente que significa que você pode usar aqui em inglês, E aí 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 E aí